Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, começando o vídeo aqui com uma chance e shine, só que como infelizmente o Lucas não teve, a gente não pode usar. Simples assim. Mas eu queria só mostrar que a gente achou uma chance e shine mesmo. Deixa só eu... Deixa só eu voltar aqui pro jogo. Aqui ó. Run. Beleza, infelizmente vamos ter que deixar lá de lado. E aqui... Ah cara, teve uma batalha. Cês viram ali atrás eu capturei outro Pokémon do Lucas porque foi tipo assim ó. Eu nunca... Que não queria capturar em off. Só que tipo, ele spawnou na minha frente que nem foi essa menina agora. E aí cara, não tinha como não capturar, sabe? Tipo, porra... Tipo, ele apareceu e eu entrei na batalha com ele. Então tipo, eu tive que pegar que nada mais é o Rampardos, né? Então a gente já tem aí o nosso quinto Pokémon do time, é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto Pokémon do time, exatamente. O time tá ficando brabo, cara. Mas a gente precisa ainda de um Pokémon de água, cara. E olhando aqui pra minha colinha, o Lucas teve dois Pokémons de água, cara. Que foi o Milotic e o Empolion. Tem o Cabotops também, né? Que tem golpe de água. Mas enfim... É, eu acho que é o Empolion e o Milotic mesmo. Que são os únicos. E eu acho que eu vou esperar... É... Pra tipo, realmente... Pegar ele, né? Deixa eu só usar aqui essa Escape Rope pra agilizar essa nossa saída aqui da caverna, né? Então tá. Falamos com o Stevenzão da massa. Opa. Eu quero vir aqui pra... É... Slateport. Ah não, Slateport não era pra onde é que a gente tinha que vir. Era Pitalberg. Ih, falei errado, velho. Ok? Tá, peraí. É... Tá, vamos voltar pra Dilford. Falei errado. A gente tem que ir pra... Pitalberg. Pra poder falar com o pai do Steven, né? Vai entregar lá aquilo que o Steven entregou pra gente. Então tá, a gente tem que ir pra... Pitalberg. Então vamos até lá. Até Pitalberg. A gente fala com o pai do Steven. Leva o item que o Steven nos deu. Perfeito. Tá. Vamos vir aqui. Vamos lá falar com o pai do Stevenzão. Ah, cara. Agora essa menina me viu. Sacanagem. Mas beleza. A gente tá bem suave aqui em relação a poder. Então a gente tá bem forte. Vai ser bem de boa pra derrotar o Pokémon dela aqui. Ok, perfeito. Isso. A gente derrota a Cindy. Vamos lá. A próxima captura vai ser somente em Polion ou Milotic, cara. Aquilo que spawnar a gente pega. Em Polion... Ah, cara. Nossa. Vocês viram? Foi tipo assim que eu peguei o Rampardos, velho. Tipo, ele mal spawnou. Não deu nem tempo, cara, de eu fugir. Ele spawnou e eu fui atrás dele. Tipo, não deu nem tempo. Tá, passa por aqui. Vamos por aqui. Fechou. Bora pra cá. Tá mole. Cara, é mó legal, velho. Que tem os Pokémons te seguindo, velho. Essa Haki Rum aqui, ela é muito linda, velho. É muito, muito linda. Tá, peraí. É pra cá. Fechou. Então vamos falar aqui com o pai do Steven. Pra cá. Falar com o pai do Steven. Ok, beleza. Ok, ele deu um XP Share pra gente. Mas a gente não precisa porque a gente já tem XP for All ativado automaticamente, né? Então não precisava. Mas ok. Tá. Agora sim, rumo a Slate Port. Fechou. Toma aqui em Slate Port. Ok, agora vamos lá pra falar. Fazer a batalha com o treinador. Como líder de ginásio, né? O Watson. E quem sabe a gente faz a Flannery ainda no vídeo de hoje, né? Tá dentro da galera aqui da time Aqua aqui querendo invadir. Beleza. Mas a gente tem que falar aqui com o... É aqui, né? Com o cara aqui a gente tem que falar, se não me engano. Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu dar um Save State aqui. Porque eu não lembro em qual game foi. Que aqui deu uma bugada em alguma coisa, véi. Deixa eu ver agora se eles saíram de lá. Eu acho que eles saíram, né? Saíram. Beleza. Então agora a gente pode entrar aqui. Perfeito. Vamos ter que pagar pra entrar. Um desses caras aqui me dá o Tiff. Quem que é? Ah, não. Me deu um pote quebrado. Ou é você que me dá o Tiff? Não. O cara me deu um pote quebrado. Não me deu o Tiff, né? Então tá. Vamos falar com esse cara aqui. Beleza. Agora vai aparecer os capangas da time Aqua. A gente vai lá e vai enfrentar eles. E depois a gente tá livre pra enfrentar o Watson. Tá. O cara tem o Meltan. Beleza. Então fechou. Meltan derrotado. Com sucesso. Infernape ganha um XPzinho brabo. Ok. E agora vem esse outro cara pra batalhar com a gente. Vamos ver o que será que ele tem. Ele tem dois pokémons. Ele tem uma Skit. Eu vou de Stretch em cima dela. Apesar que tava na hora do Infernape aprender um golpe de lutador, né? Na hora que ele aprender um golpe de lutador vai ser monstro. Aí vai ser top demais, cara. Perfeito. E beleza. O Rampardus também ganha um XPzinho. Já vem com Ghastly. Não vou trocar de Pokémon. Ok. Eu vou usar aqui um Emberzão. Foi bom. Ele usou Miniluke. Ok. A gente não pode escapar. A gente usa mais um Emberzão. E já era, velho. Boa. O time tá bom, velho. O time tá bom. Vai chegar agora o chefe ali da time Aqua. A gente vai batalhar com ele. Primeira batalha contra ele. Ou não... Ah, não. Não tem batalha com ele ainda não. Beleza. Ok. Tá. Então agora a gente pode pegar... Sair aqui da... Do museu. Ok. O Scott vem falar com a gente. Beleza. Ok. Tá. Vamos lá fazer o Watson. Beleza. Partiu fazer o Watson. Deixa só eu achar o centro Pokémon. Aqui. Deixa eu curar a galera. E simbora pra fazer o Watson. Vamos ver o que a galera... A tropa do Watson vai ter. E o que ele mesmo vai ter, né? Cadê aqui? Onde é que é o ginásio do Watson mesmo? Ginásio. 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 Ah, não. Aqui acho que não tem ginásio, né? Tô viajando. Aqui não tem ginásio. Tá certo. Slade Port City não tem ginásio. O ginásio do Watson é aqui pra cima. Tá certo. Então a gente encontra aqui o Professor Bert. Beleza. Tá. Então a gente segue avançando aqui. Vai ter uma batalha em dupla. Bem de boa. Vai ter uma batalha com a Mei antes, né? Tá certo. Tem uma batalha contra a Mei antes. Beleza. Sol Rock e Feralilanda. Tá. A gente vai meter um Embersão aqui. E a gente vai meter um Confusion aqui, né? O Galeide ainda tá bem ruimzão, cara. O Galeide tá precisando de uns golpes melhores, cara. Ele tá bem, bem ruimzão. Tá. Aqui a gente usa um Ember aqui. E usa um Fire Cutter aqui. Ah, deu um daninho legal, né? Beleza. O Feralilanda usa Lear. Afetou todo mundo. Fire Spin somente no Galeide. Ok. O cara continua a Burn. Eita, fui no cara errado. Ah, beleza. Ainda bem que o Galeide derrubou, velho. E eu falando mal do Galeide, né? Ó, o nosso... Tangrowth também opôs de level. Rampard também opôs de level. Infernape usa o Embersão nele. Ok. Beleza. Ele vai vir com... Nossa. Aí ajudou demais. Então bate aqui, ó. A gente usa o Embersão. Beleza. Não derrubou. Sol Rock caiu. Tava Burn. Beleza. O Galeide quer aprender. Que golpe? Rio Pulse. Ah, ele recupera a HP da galera. Vai se ficar meio que um suporte. Mas não. Não vai aprender Rio Pulse, não. Mesmo que ele ia ficar tipo um suportezão, né? Poder recuperar a vida de... Nossa. Aí o cara me vem com um... Um... Um Roll Roll. Peraí. Aqui eu podia meter um Aerial Waste aqui. Não poderia? É. Não foi tão efetivo assim. Tá. Bones Lee caiu. Só sobrou o Roll Roll. Ok. Ember, Aerial Waste. O Ember não vai causar quase nada, né? Um Stretch, talvez. E um Confusion. Talvez funcione. Deixa ele confuso, né? Não deixou ele confuso. Beleza. Qualquer um que acertar agora, derruba. Fechou. Roll Roll. Já era. Infernape level 19. Ah, ele quer aprender um golpe melhor agora, velho. Ah, agora sim. Tira esse Ember aí. Tava na hora de aprender um golpe melhor. Fechou. Rotom pega level 17. Ramparos pegou level 14. A gente derrubou esta galera toda aqui. Fechou. Então, simbora. Vamos aqui pra direita. Lembrando que apareceu o Empolium. Ah, não tinha como fugir. Empolium ou Milotic. A gente captura. E aí a gente meio que fecha o time, tá? Meio que. Porque, tipo, eventualmente a gente vai capturar alguma outra coisa legal. Por exemplo, um Absol. Talvez até o Torterra. Então, tipo, né? O Wespion é legal. O que mais? O Glaceon. O Glaceon pode ser bem útil. Então, tipo, temos alguns Pokémons ali que poderiam ser bem interessantes, né? Do Lucas. Pelo menos eu acho que era esses, né? O Cadabra também poderia ser legal e tal. Olha, ele quer aprender Takedown. Mas eu não vou ensinar Takedown pra ele, não. Cluster, Garchomp. Aqui temos a May. Vamos lá. O problema é que a May aqui agora, ela vai tá... Tipo... Ela pode tá bem bufada, né? Ela pode tá bem... Ó, tá. Ela começou com o Pikachu. Beleza. Flame Will. Podia derrubar, né? Boa! Infernape. Boa! Galade Upad Level. Não, um pet também, Upad Level. Beleza. Ela vem de Garchomp. Ele usa Dragon Rage. Tá vendo? É um Garchompzão desses que era bom a gente ter um Glaceon, né? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vamos usar um Furry Cutter. Nossa, deu nada de dano. Bem péssimo daí. Tá. Ah, aqui ó. Usa um não pet. A gente usa aqui um Sleep Powder. Tá, ele usa o Sandstorm. Ok. A gente usa um Sleep Powder. E a gente usa aqui agora um Vine Wipe. Isso. Deixa ele tomar que ele fique dormindo um bom tempo. Isso. Vamos lá. Vine Wipe. Isso. Mais dois turnos. É, foi o segundo turno. Então, na teoria, ele dorme pelo menos mais um turno, né? Isso. Então, no próximo, ele acorda já. Tá. Como no próximo, ele acorda. Isso, ele vai dar Dragon Rage. Ok. Gente. Ah, a gente errou o ataque. Sério isso? Nossa. Tá. Rampardos. Dá pra usar um Pursuit, talvez. Ah, não tirou quase nada de dano, velho. Apesar que... Nossa, vai tomar Hit Kill. Não. Tancou. Beleza. Ah, garoto. Não caiu. Rotom também ganhou um XPzão. Beleza. Rampardos do Pop Level 16, 17. Perfeito. Sneasler. Ok. De Rissui. A gente mete um Pursuit. Ah. Pior que agora complicou tudo, né? Vem Rotom. A gente pode usar aqui um Thundershock. Vai tirar o Sneasler. Vem o Dudu. Beleza. Tomou Super Efetivo. Boa. Boa. Tá. Ela tem dois Pokémons. Ela tem um Eevee. Thundershock aqui. Ah. O Thundershock podia derrubar, né? Mais um Thundershock. Beleza. Ok. Mais um Thundershock. Agora pra derrubar, né? Isso. Boa. Tá. Ela tem um Sneasler ainda. Esse Thundershock... Cara, vou ter que usar uma poçãozinha aqui, cara. Só por garantia. Beleza. Ela tá insistindo no Slash. O que é muito bom. Que não afeta a gente, ó. Isso. Maravilha. Ó. Ela tá insistindo nesse Slash. Que não acerta. Talvez ela só tenha isso mesmo. Beleza. Achamos ele paralisado. E... Beleza. Ganhamos da MEI, velho. Boa. Boa. Ganhamos da MEI. Fechou. O Downs in Machine. Tipo item Finder. Ok. Nossa. Nossa, mano. Peraí. Sai da minha frente. Não. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos falar com essa menina aqui. Pra fazer... Nossa. Pior que a gente só tem um Pokémon, né? Tundershock. Vou derrubar. Quase. Deixa a gente burn. Péssimo. Tundershock. Aí. Beleza. Cara, tu tem que aguentar pra mais um Pokémon, velho. Mais um treinador, pelo menos. Tá. Beleza. Ele logo me identificou. Então vamos... Vai. Ele tem só um... Ele tem só... Cara, tem só um Cherubi, velho. Não é possível que ele vai derrubar a gente. Não, não. Não é possível. Ah, ele vai começar a segurar. Ah, não acredito nisso. Vai, Tundershock. Isso. Vou usar Growth. Beleza. Vai segurar mais um pouquinho. A gente... Nossa, ele vai me derrubar com um Cherubi, velho. Não creio, cara. Que nós vamos cair pra um... Nossa, nós caímos pra um... Ah, randomizer, randomizer. Cara, nós caímos pra um Cherubi, velho. Ai, cara. Cara, Cherubi, velho. Nossa, agora eu mosquei, velho. Ah, Baltoy. Tá. Daran. Pega esse Dragon Fang. Pra bufar golpe tipo dragão. Beleza. Segue avançando, segue avançando. Ah, eu fui muito moscão agora, velho. Ah, tá. Guitarrista e um Automania com Pokémon. Beleza. Norif e Krab. Então, eu vou usar um Flame Wheel aqui. E vou usar um Furry Cutter aqui. Beleza. Flame Wheel. Beleza, perfeito. Infernoia já tá level 20. Glade também ganhou um XP. Ele vem com Vine Gripe. Ok. Aqui a gente sai a mesma coisa. Usa aqui. E usa um Furry Cutter aqui. E ali. Ai. Beleza. Krabi caiu. Quem que é os últimos de cada. Então, a gente usa um Area Waste aqui. Ele usa um Click Attack. Area Waste. Não foi tão útil. A gente derruba esse Zanguzzi. Beleza. Eu vou usar um Confusion aqui, né. Ele vai liberar a energia dele. Beleza. Não deu muito dano. Ok. Dano de fogo não é muito efetivo. Beleza. Quase caiu. Flame Wheel agora pra derrubar. Beleza. Perfeito. Vamos ganhar um XP a mais, né. Ui, cara. O Snorlax spawnou e saiu da nossa frente. Ainda bem. Tá. Vamos lá. Ele só tem um Pokémon. A gente tá com quatro agora. Quatro não. Cinco Pokémons. Ele vem com uma Rapini agora. Se a gente tivesse golpe de Plutador. Era uma porrada só. Se bem que foi também, né. Não mudou muita coisa. Deixa eu só aproveitar e pegar essa Pokébola. Tá. Elixir. E vamos aqui pra fazer o Ginásio do Watson. Aqui a gente pega alguma coisa, se eu não me engano. Ó. Rock Smash. Tá. Beleza. Já pegamos o Rock Smash. Vamos pegar aqui esse XP. É um item a mais pra gente vender. Cadê aqui a nossa... Os queridíssimos cento Pokémon. E vamos pro Watson, né. Vamos pro Watson. Ah, tem o Wally antes. Então tá. Bora. Batalhar com esse Wally. A gente tem cinco Pokémons, né, velho. A gente tem que ganhar do Wally. Esse aí é praticamente o nosso time final já, né. Quer dizer. É, tá todo mundo na última evolução, né. Então já é o time final mesmo. Tá. Usa um Flame Will. Tá. Ele usou Fenty Attack. Beleza. Usa mais um Flame Will. Beleza. Ele usou Taunt. A gente usa mais um Flame Will. Ah. Usa mais um Flame Will. E já era. Slaking já era. O primeiro Pokémon dele já foi. Galade também. Todo mundo. Ó. Rampartos 18. Skarmory. A gente usa aqui um Flame Will. Ui, foi quase. Quase. Vou usar um Air Cutter. Tá. O detalhe é que o... Não sei se vocês viram, mas o Wally tá com seis Pokémons, né. Tipo, loucura total. Tá. Rotom pegou level 20. Não. O Pet pegou level 20. Ele quer aprender Growth. Aumenta Special Attack. Hum. Mas não vou. Não vai aprender Growth. Ele vai vir com Oranguru. Tá. Vamos de Flame Will. Ok. Mais um Flame Will. E... Ok. Quero o Infernape derrubando todo mundo, velho. Tá fazendo leg... Tá fazendo a legítima função do Pokémon inicial. Que a gente usa ele pra tudo, né. Tá. Ele veio de Fake Out. Tinha prioridade. A gente deu um One Hit Kill. Beleza. Infernape level 22. Perfeito. E ele vai vir com... Deerling. Ah, aqui é Flame Will e é One Hit Kill, né. Perfeito. E quem que é o último que ele vem? Tá. Rampardos quer aprender Scary Face. Cara, Scary Face diminui Speed, né. Pode ser interessante. Então tira o Lear. Ele vem com Double Edge? Não. Double Blade. Ah, então aqui é Flame Will e já era, né. Fechou. Beleza. Cara, Infernape solou o Oli, velho. Solou o Oli. Caraca, velho. Infernape tá monstro, velho. Muito monstro. Nunca duvidei. Ok. E aí o pai do Oli leva o Oli pra casa. Aparece o Scottzão. Scott vai ficar impressionado que a gente fez esse Oli ali e tal. Super fácil. Infernape, né, cara. Infernape é monstro. Beleza. Vamos só curar a galera. E vamos agora para o ginásio do Watson. Aqui o ginásio do Watson, se a gente fizer com bastante calma, muitas partidas não precisam ser feitas, né. A gente pode desbloquear aqui. A gente volta. Ah, não. Podia ter feito individual, né. Quer dizer, podia ter feito em dupla logo. Mas aniquilava os dois de uma vez só, né. Ó, Flame Will. Ah, se bem que aqui vai ser capaz de ser tudo One Hit Kill, né. Ah, mais um Flame Will. Ui, foi quase. Tá, usou Confusion. Ah, me deixou confuso. É sério isso? Usou Stretch. Ah, claro que ia se acertar. Lógico. Stretch. A gente fala aqui com este guitarrista. Ele tem dois pokémons também. Fantumbe. Aqui dá para usar um Flame Will. Tem chance de derrubar, né. É. One Hit Kill. Perfeito. E não vamos jogar de Pokémon. Ele veio com você. Eu vou usar um Flame Will. Não vai ser tão eficiente, né. Porque isso é meio aquático. Usou Fire Attack. Beleza. E a gente... Aí derruba este carinha. Perfeito. Agora a gente só avança para cá. E aí antes da gente ir... Ó, PC. Deixa eu só depositar aqui. Deixa eu depositar ele. Isso. Deixa eu sacar. Puxar de volta. Perfeito. A gente vem aqui em Pokémons. Ah, não recuperou a vida do Infernape. Não recuperou. Tá, paciência. Deixou o Infernape por último. Simbora. Vamos lá. Vamos ver o que o Watson nos... Espera. Ele tem quatro Pokémons. O primeiro é um Ninkada. Nossa, podia ter vindo com... Com Infernape, né. Bem de boa. Tá diminuindo a accuracy. Beleza. Ninkada derrubado. O primeiro já foi. Ok. Infernape já virou 23. Tá. Braviary. Cara, Braviary eu vou de Farika. Ah, Farika até errou. Tá, ok. Mas de boa, de boa. A gente pode vir aqui com o Rotom. E aí o Rotom usa aqui um Thundershock. É preciso ir mais eficiente isso daí, né. Mas enfim. Ah tá, ele é level bem mais alto, né. Três levels. Mas enfim. Beleza. Braviary caiu sem o Rotom tomar dano, velho. Ok. Não. Um patch também o pod level. Rampardos o pod level. Ele vai vir com o Kupcho. Cara, eu vou trocar de Pokémon, velho. Ele tá muito favorável pro Infernape, cara. Muito. Tipo, é o segundo Pokémon dele. Ó, a gente mete um Flamengo aqui, ó. One hit kill, velho. Infernape com 5 de vida derrubando todo mundo. Tá. Ele vai vir com... Ele vai vir com Raikou, tá ligado? Fez Jus. Fez Jus. Né. Fez Jus aí. Vai ganhar. Por isso deve ter ganhado capa do vídeo, né, cara. Agora, o... Tipo, o Raikou é um Pokémon elétrico. O Watson é um treinador de Pokémons elétricos. Fez sentido ele ter um Raikou. Tipo, não é nada assim, tipo, tão absurdo assim, tipo, que não faça o menor sentido. Na verdade, faz até sentido ele ter um Raikou, né. Até compreensível, na verdade. Tá. Beleza. Já que tu botou... Já que tu botou não um patch, eu vou te botar pra dormir. Isso. Fica dormindo. A gente acerta aqui. Ele vai usar a super poção. Ok. Não acordou ainda. É o último Raikou dele dormindo. Então, eu vou usar aqui um Poison Powder. Ele acorda. A gente usa um Poison Powder. Deixa ele envenenado. Ok. Usa um Vine Wipe. Ah, vai usar a super poção. Ó, é o queridinho dele, velho. O Raikou é o queridinho do Watson. Ok. Veio com o Rotom. Cara, se eu usar um Thundershock... Já era. Beleza. Fechou. O Watson de Raikou foi derrotada. Não, peraí. No. Ah, ele quer aprender Shock Wave. Ah, ele tinha Thunder Wave já aprendido. Shock Wave. 60. Vou tirar o Thundershock, né. É, tira o Thundershock. Perfeito. Não, um Pet pegou 22. Outro pegou 21. Perfeito. Tá, ganhamos a Electric Gem. Ó, Magnetic. A gente ganhou uma pedra, né. Apesar de que eu acho que dos Pokémons que ele teve... Ah, o Absol tem Mega Evolução, né. É, o Absol tem. Eu acho que é o único dos Pokémons que o... Ah, o Galade? É, o Galade também tem Mega. Ah, vai dar pra ficar entre o Absol e o Galade pra usar Mega Evolução. Ó, que massa, velho. O Lucas vai poder usar Mega Evolução. Tá, Bag. Deixa eu só pegar aqui onde é que tá a... A Gem que ele deu pra gente. Porque, ó. Eu vou... Opa, usar não. Eu quero entregar ela pro Rotom. Perfeito. Deixa eu curar aqui. E bora continuar. Aqui a gente pode fugir dessa batalha aqui. Se eu não me engano é aqui pra cima que a gente tem que vir mesmo. Beleza, a gente usa o Rock Smash. Aqui também tem algumas partidas, batalhas que a gente pode... Ah, a gente podia ter escapado. A gente meio que vai chegar no Ginásio da Flannery, né. Só que... Nossa, tem Buzz Hole. Ok. É... Ali é o Ace, né. Isso. Perfeito. Galade monstro. Ela vai vir com Tyranitar. Tyranitar a gente pode usar aqui, ó. Um Furry Cutter. Super efetivo, né. Furry Cutter. E... Boa. Fechou. Ah, cara. Outra batalha que eu podia ter escapado. Ah, cara. Fugi das batalhas, velho. Beleza. Minior, cara. Acho Pokémon não dá a ver, velho. Esse Minior. Aria Waste. Dá mais dano? É. Nenhum deles foi muito efetivo. Aria Waste. Ele vai usar Rollout. Tá. Se eu usar um Confusion. Ah, beleza. Fechou. Derrubou. Tá ótimo, velho. Ele quer aprender o Wide Guard, né. Não vai aprender. Só queria também. Beleza. Infernape também eu pude level. Ok. Aqui eu vou com calma. Ah, aqui não vai dar pra escapar dessa batalha. Mas essa... Acho que dá sim. Tá. Pangoro. Pangoro eu vou fugir já, né. Isso. Aí, beleza. Espera um pouquinho. Aí, passamos. Nós vamos... Ó. Nossa. Scorbunny e Raboot. Beleza. Vem pra cá. Dá pra fugir das duas batalhas. Foi o que a gente fez. Ah, cara. Essa aqui não era uma batalha que dava pra fugir. Droga. Tentei. Tentei fugir da batalha. Tá. Ele tem três Pokémon. Ah, ele tem três Pokémon. Ah, ele tem um Darkrai, cara. Só isso. Tá ligado? Ele só tem um Darkrai. Só isso. Então, vem que a gente tem... Freecutter. Freecutter é mais, velho. Beleza. Rampar dos Infernape também. O pod level. Ele vai vir com o Victreebel. Vou trocar de Pokémon com certeza, velho. Vem o Infernape. Ok. Flame Will. E, beleza. One Hit Kill. Quem mais que ele vai vir? Ele quer prender Mega Drain. Mega Drain. É 40. Cara, não vou pegar o Mega Drain, não. Tá. Isso. Vem com o Kakuna. A gente mete um Flame Will. Super Efetivo. E já era. Tá. Perfeito. Derrotamos este treinador. Aqui é o cara que fala da B-Drill, né? Tá. Sim, bora. A batalha lá não é obrigatória. A gente vai chegar aqui... Nossa, entrei de cara, velho. Com o Rock D. Então, vamos só dar um run aqui. Porque não é nenhum Pokémon que nos interessa. Lembrando que se aparecer um Impolion, a gente captura. Ó, Dracovish. Ah, o cara me viu. Droga. Tentei dar uma escapadinha dele ali, mas o cara me viu. Tá, mas de boa. A gente chegou aqui no Fantumbe. Aí dá pra usar um Confusion. Talvez vai dar super Efetivo. Tá. Beleza. Derrubou o Galate. Então, a gente vem aqui com o Infernape. Usa um Flame Will. E, beleza. Já era. E, ok. Dilon. Derrotado. Isso a gente só espera pra passar. Vamos aqui no centro Pokémon. E aqui, cara. Aqui não temos ainda o ginásio, né? Não. Não tem ginásio aqui ainda. A gente teria que descer um pouquinho ainda, né? Pra conseguir pegar o próximo ginásio. Ah, na real o que a gente tem que vir é pra cá, né? A gente tem que vir pra cá. Isso. Pra cá. Aqui. Isso. Passa ali. Aqui vamos fazer assim uma batalha em dupla logo. Já vamos fazer essa parte aqui com a Team Magma. Que daí a gente meio que já libera logo a Flannery. E aí já dá pra batalhar com ela. Ó. Um Werdier. Que massa. E um Pig Knight. Então tá. Eu vou meter um Confusion aqui. E vou meter um Thundershock aqui. Isso. Thundershock vai ser bufado pela Power Jam. Beleza. E ele vai usar um... Ó. Não foi muito efetivo não, né? Ele usou Calm Mind. Tá. Beleza. Vamos tudo no mesmo, carinha. Já. Eventualmente derruba um. Não derrubou. Ele usou Confusion. Ok. Aqui eu vou usar um Confusion aqui. E vou usar um Thundershock aqui. Vamos ver quem vai bater primeiro. Ok. Pig Knight caiu. Todo mundo ganhou um XPzinho. E o Werdier quase caiu. Tá. O cara vem com um Corsola especial. Aqui. Esse aqui eu vou acertar com... Com um Shock Wave, cara. Capaz de derrubar. Ui. Quase. Tá. Ele usou Disable. Não dá mais pra usar o golpe que a gente tava usando. Mas agora a gente meio que vai derrubar. Ui. Foi quase. Tá. O Werdier já caiu. O Galeide, o Popo, leva 24. Beleza. Ele vai usar Harden pra aumentar a defesa. Quem vem agora? Dusclops. Então aqui eu vou usar um Furry Cutter aqui. E vou usar um Shock Wave aqui. A gente usa um Furry Cutter. Não foi muito efetivo. A gente derruba esse Corsola. Fechou. Agora vai ser 2 contra 1. A gente tá na vantagem. Perfeito. Ele vai usar as Tones. Agora a gente usa tudo aqui no mesmo carinha. Usa um Furry Cutter. A gente usa um Shock Wave. E beleza. Dusclops. Dusclops. Derrubado com muito sucesso. Tá. Vamos só passar... Ai cara. Você podia ter escapado essa batalha. Tá. Nossa. Ele vem de Cresselia, cara. Furry Cutter. Tá. Cresselia é derrubada. Rampardus pega level. Ele vai usar Pamissian. Eu não vou tocar de Pokémon. Tá. A gente usa aqui mais um Furry Cutter. Beleza. Pamissian derrubado com sucesso. E... Cresselia... ... Obrigado.